A influenciadora digital Andressa Suita, esposa do sertanejo Gustavo Lima, recebeu críticas após o vazamento da informação de que ela e outras influencers receberam dinheiro público para realizar campanhas. Segundo relatos, ela recebeu R$ 70 mil do governo de Jair Bolsonaro para fazer publicações em suas redes sociais. No entanto, após publicar uma campanha publicitária de uma grife famosa em sua conta no Instagram, ela recebeu comentários ironicos de fãs revoltados com o recebimento de verba pública. Alguns seguidores questionaram se ela fez bom uso do dinheiro público, enquanto outros a acusaram de criticar o governo por dar dinheiro, mas não abrir mão de benefícios semelhantes. A contratação de Andressa Suita para divulgar uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher ocorreu em 2019, mas os dados só foram divulgados recentemente. através da lei de acesso à informação e pela imprensa. Ela foi contratada para fazer três postagens nos stories no dia 25 de novembro de 2019, além de outras quatro entre os dias 27 e 30 do mesmo mês.